Muito bem-vindas nessa nossa aula de hoje. Vou mostrar para vocês como fazer um marrom perfeito, um marrom neutro, né? Porque geralmente quando a gente vai fazer um cabelo, a gente encontra muito pigmento vermelho nos cabelos atuais, nos cabelos que costumam aparecer no nosso salão, no nosso dia a dia, ele tem bastante vermelho na sua composição e a gente aplica a cor, esse cabelo não fica marrom, ele fica avermelhado, né? Então, primeira regra, a cor aplicada nunca é a cor desejada, certo? Porque o cabelo, ele não é um papel em branco que eu coloco a cor, né? E ele vai ficar aquela cor que eu apliquei. Não, ele já tem uma cor e aí com a soma do que eu coloco, ele se transforma em outra cor. Então, a gente precisa observar bastante na hora de fazer uma coloração ou uma tonalização. E a gente vai começar aqui com um cabelo na altura de 5, tá? Que é o cabelo castanho claro. Eu acredito que é um cabelo que aparece bastante, né? No nosso salão de beleza. É uma cor que a maioria das pessoas tem. Então, pelo menos aqui na região onde eu moro. Como é que eu faço um marrom? A gente sabe que para ter um marrom eu preciso ter o quê? Azul, vermelho, amarelo. Então, quando eu tenho o encontro dessas três cores primárias, eu tenho um marrom, certo? Então, como é que eu faço para chegar nesse tom tão desejado pelas clientes? Eu vejo muito os profissionais usarem a cor pronta. Como eu falei para vocês, a cor pronta somada a uma cor onde já tem no cabelo da cliente vai revelar uma outra cor que é a cor que você não gostaria. Para fazer um marrom no cabelo na altura de 5, o que é que eu vou fazer? Ele está no 5. O que é que eu tenho? O que é que eu preciso fazer, tá? O que eu preciso saber? Que o 5 a gente vai encontrar bastante vermelho. Como é que eu faço para chegar no 7? O marrom, ele geralmente aqui é na altura de 7, tá? A gente vai fazer um marrom médio para essa cliente. Então, ela quer um marrom na altura de 7. Eu estou no 7 e quero ir, aliás, eu estou no 5 e quero ir para o 7, tá? Então, aqui, ó, é a cor natural mais cor desejada, certo? Cor atual, cor desejada. Como é que eu faço? Vamos contar agora. 5, 6, 7. Eu vou usar um oxidante de 30 volumes. Começando pelo oxidante, eu vou usar o 7 ponto... Vamos colocar aqui, ó, oxidante. 30 volumes. Por que 30? Porque eu quero abrir 3 casas, tá? Então, eu tenho que contar a partir da casa que eu estou e é onde eu quero chegar. A gente sabe, aqui na nossa aula, aqui no meu canal, tem uma aula sobre oxidantes também. Se você tem dúvidas, vai lá, que é um conteúdo muito bom. Ó, então, oxidante de 7. Eu quero fazer o marrom, tá? Então, o que eu preciso colocar? O que é que neutraliza o vermelho? Então, a gente vai contar só que temos o vermelho. Então, eu falto o quê? Se eu já tenho vermelho, eu falto amarelo e falto o azul, que é o mate, que é o verde, certo? Então, eu vou usar a regra do 11. Quem aqui não conhece a regra do 11, aqui no canal a gente também tem, né, um vídeo falando sobre a regra do 11. Eu vou utilizar o 7 ponto mate. Porém, se eu utilizar o 7 mate, 7.0 mais o 7 ponto mate, eu não vou neutralizar essa quantidade de vermelho, porque é muito grande. Eu não sei se você já tentou fazer o marrom, né, usando o 7 mate e o 7.0. O 7.0 é o que vai dar fixação, tá? E o mate é que vai neutralizar essa cor indesejada e a gente vai obter o marrom. Eu gosto de utilizar o corretor. Corretor, mix, corretor e mix é a mesma coisa. Então, eu vou utilizar o mix, um corretor, tá? Então, eu vou utilizar a regra do 11, a regra do 11. Quando a gente usa a regra do 11? Quando a gente não tem a nuance que a gente gostaria. Eu vou fazer o 7 mate, tá? Então, eu vou utilizar, se eu estou no 7, 8, 9, 10, 11, eu vou usar 4 gramas de corretor verde, tá? Para um tubo, um tubo de 60, 60 gramas de 7.0, eu vou usar 4 gramas de mix. Então, eu vou utilizar 4 gramas, tá? Ó, só que existe uma regra, tá? Que para uma cor primária, o dobro da sua secundária. Então, eu não vou utilizar 4, vou utilizar 8. Vou utilizar 60 gramas do 7.0, mais 8 gramas de verde. Então, gente, dessa forma, eu vou ter um marrom neutro, um marrom lindo. E não precisa ter medo. Eu vou utilizar o X de 30 com 8 gramas de verde, mais 60 gramas de 7.0. Eu já fiz, deu super certo. Eu tive medo no início, né? A minha primeira vez que eu fui fazer, usando o dobro, eu tive medo do corretor. Então, eu coloquei 4 gramas, ficou resíduo de vermelho. Eu fui e reapliquei novamente. Coloquei mais 4 gramas. Então, deu super certo. Essa fórmula que eu ensinei para vocês, é para você fazer coloração. Então, tonalizante é diferente, tá, gente? Não precisa usar o mix, o corretor. Porque corre o risco desse cabelo chumbar. Se você chegou até aqui, né? Isso significa que você gostou dessa aula. Então, já deixa teu like. Deixa aqui teu comentário, né? Sugestão para os próximos vídeos. E já se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo aqui para vocês, tá? Então, dessa forma, você vai ter um marrom. E eu quero saber, quando você fizer, me conta o que você achou, se você gostou dessa dica. Então, gente, é isso. Nosso vídeo acabou por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.